Olá, você que está ligado nas redes sociais, olha quem está aqui comigo, meu querido Pato. E aí, o que você está achando do carnaval esse ano, exclusivamente no bloco das Donzelas? Boa noite. Boa noite, o carnaval desse ano sempre foi bom, todos os anos foram bons, maravilhosos, carnaval da família. Principalmente aqui, pré-carnaval, que as Donzelas sempre saem nesse dia, dia 10. E é uma festa maravilhosa, onde os jovens se divertem, se divertem, festem do jeito que se quiser. É homem, é mulher, hoje ninguém sabe quem é quem. É carnaval, vamos brincar carnaval com saúde, com alegria e com tranquilidade. Olha quem está aqui comigo, pessoal, Joel Eps, vaqueiro. E quem é você? Vitória. Ai, gente, hoje eu estou quito, viu? Ô, Vitória, me diga uma coisa, que fantasia é essa, hein, rapaz? Gente, era para sair um coelho, mas você vai ser a Mona gostosa, linda e maravilhosa. Dê uma voltinha, por favor, para o pessoal lhe ver direitinho, com detalhes, dá um foco, Ana. Eita, Joel Eps, faz não, Joel Eps. Ela é perigosa, ela gosta, ela é perigosa. Ô, Joel Eps, vai desfilar aqui nessa avenida com Vitória a noite toda. Tem que estar, né? Deixar ela sozinha é um perigo, irmão. Ele é seu segurança, é? É meu segurança, particular hoje. Gostoso. Como é seu nome? Jh. Junior. Nome de guerra. Jh. Junior. Primeira vez desfilando na Joselas. Isso é a quarta vez. Já está experiente, hein? Olha só, pessoal, olha o look dela. Rapaz, não pode não. Somos primos. Tem criança assistindo, pelo amor de Deus. Somos primos. Criança assistindo, obrigado. Bom carnaval, valeu. Olha só como ela requebra. É a Coelete. É a Coelete. Como é teu nome? Meu nome é Breno, mas hoje é Brenete, né? Isso é. É. E essa fantasia, foi você que fez mesmo? Aqui é o anjo do mal e o anjo do bem, nossa querida. Vem cá, é a Tiaguete. Você é anjinho do bem? Anjo do bem. O que é teu nome? Tiaguete. Olha, é pra isso, pessoal. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha só, o look dela arrasou, viu? Foi você mesmo que fez. Obrigada. É porque nós é bonita, né? É verdade. Mas quer dizer, do bem e do mal. Com certeza. Qual o desejo do bem pra população? Muita paz, amor, saúde, muito carnaval. O desejo do mal. Vou matar todos os maridos. Meu Deus, faça isso não. Acabar com todos porque é o melhor, é a sensação, né? Hoje ninguém vai ficar de luto, só eu. Valeu. Obrigado. Bom carnaval. Menino, olha quem tá arrasando nessas donzelas. Meu querido. Diga seu nome. Meu nome é Claudete. Conhecida como Gisele. Todos os nomes hoje eu sou. Hoje eu sou a raparinha de pau d'álio. Quem foi que produziu esse look hoje? Foi produzida pela minha amiguíssima, que é o Fadi, lá da Rádio São Lourenço. Ela que me colocou esse look. Ela que me ajeitou. Tô linda, tô gostosa, tô diabo. Hoje eu tô daquele modelo a fim de arrumar o maço hoje pra ficar com ele. Eita lá, muita animação. Quantos anos já desfilando? São cinco anos devido a... Agora falando, né, como profissional. São cinco anos desfilando nesse bloco maravilhoso daqui de pau d'álio. É devido ao tempo também que eu trabalho muito. Mas hoje, né? Hoje eu tô daquele modelo, desfilando daquele jeito. Nesse melhor bloco que tá tendo de pau d'álio. Ó, e essa pontinha aqui no nariz, hein? É o detalhe, né? O detalhe, claro, tem que ter um detalhezinho, né? Claro que essa tigreza aqui hoje ela vai ter que tá com alguém, né? Tô procurando meu tigre. Olha, era isso que eu queria perguntar. Aqui no ouvidinho, no ouvidinho. Achou seu tigre já? Bicho, eu vi um homem ali bombado, gostoso, daquele jeito. Eu acho que hoje, ó, ó, a tigreza hoje vai ficar com ele, viu? Eita, valeu, valeu, valeu. Bom carnaval, tudo de bom aí. O pessoal tá prosseguindo aqui, ó. Seguindo pelas principais ruas de pau d'álio. Muitas donzelas desfilando. Valeu, Cleito, obrigado. Tudo de bom. Cleito é uma figura daqui de pau d'álio. Olha, muitas donzelas por aqui. Pessoal super produzido. Olha, tem ali um casal ali, ó, tirando foto, ó, fazendo registro. Eu vou tentar entrevistar essas duas figuras aqui. Ó, ó, coisa linda. Olha só. Pessoal, vem cá. Boa noite. Tudo bem? Como é seu nome? É, Bilson. Nome de guerra. Ficou! Eita lá! E essa fantasia foi produzida por você mesmo? Foi, 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 foi mesmo. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ó, 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 ó. É, quantos anos já desfilando do bloco? Ó, já faz cinco anos, cinco anos. Eita lá! Valeu, tudo de bom. Bom carnaval. Olha essa daqui, pessoal. Ó, ó. Coisa linda. Vou tentar chamar ela aqui. Vem cá, vem cá comigo. Vem cá comigo. Ó, tá todo mundo super produzido por aqui. Vou tentar entrevistar essa figura linda, maravilhosa. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mestre, seu nome, querida? Felipe. Oi? Felipe. Nome de guerra. Baiana do Tenovelé. Quatro anos já desfilando no bloco. Sete anos. Atenção, Jornalinho. Já tem espuma de boi, Jornalinho. Segurei o bocadinho. Valeu, obrigado. O carnaval. Já se distanciou no bloco da Jornalinho. Ó, o pessoal já tá saindo. Consegui até o parque de eventos super amigo que o Guerra. Super animado, todos fantasiados. A gente tenta pegar um registro de algum erro da Jornalinho, mas é difícil de ser conversado. Mas a gente consegue sim. Olha só esse trio aqui do lado, esse trio do lado aqui. Coisas lindas. Boa noite. Vem cá, meu querido. Boa noite. Como é teu nome? Ano Castelo. Olha só. Vou me apresentar próximo ano aqui. Marcelo me chamou pra cantar. Ana Castelo aqui em Pau D'Alho. Próximo ano. Quantos anos já desfilando no bloco? Três anos. Ano passado eu vim de Menina Super Poderosa. E hoje de Ana Castela. Valeu, obrigadão. Tudo em bom. Ah, é só daqui. É só daqui. Vem cá. Vem cá. Ó. Por que docinho? Porque hoje eu estou um docinho. Só isso mesmo. Como é teu nome? Docinho. Docinho mesmo. Docinho, mano. E o seu? O meu? Alô Celso, Alô Celso. Eu sou lindinha, lindinha. Valeu, valeu. Obrigadão. E é o bicho, é o bicho. Vou se demorar. Eu vou nem o seu. Ele tirou o... Coisa da cabeça. Eu vou até o meu. É uma figura. Que legal, gente. Olha, olha. O vento está bastante feliz por aqui. A gente vai ficar aqui parado. Acompanhando a Joselas. E o desílio. 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 E o desílio.